O que é o Brasil? O governo tem proposta para incentivar as empresas a contratarem o trabalhador orista. Setores da indústria voltados à criatividade não sabem o que é crise. Japoneses lembram um ano da tragédia provocada pela sequência de terremoto, tsunami e vazamento nuclear. Príncipe Harry sobe o morro no Rio de Janeiro e atua na arrecadação de recursos para organizações sociais. E os gols de Santos e Corinthians na rodada deste sábado do Campeonato Paulista. Estudantes da classe C já representam boa parte dos intercâmbios para estudo e trabalho no exterior. Na América do Sul, o Brasil é líder no número de intercâmbios. A música foi composta e gravada na França em 2010. Joab e outros sete integrantes do grupo Avante o Coletivo saíram de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, para fazer um mês de intercâmbio. Foi preciso parcelar a passagem em cinco vezes e fazer shows lá fora para pagar a viagem, que valeu cada centavo. O pessoal seu de você poder visitar outra cultura, poder levar sua cultura e trazer um pouco da cultura deles para você, eu acho que isso é o máximo que você pode atingir pessoalmente mesmo, de você conseguir. Acho que o mais importante mesmo é isso. Joab não está só. É cada vez maior o número de jovens da classe C que procuram estudar ou trabalhar no exterior. Eles são boa parte dos visitantes desta feira, que reúne agências de cursos no mundo inteiro. Hoje em dia a classe C representa 40% do nosso público. Até quatro anos atrás não tinha público da classe C. Em 2002, cerca de 10 mil brasileiros foram estudar no exterior. No ano passado foram 365 mil e a expectativa para 2012 é que esse número cresça ainda 50%. Entre as classes A e B, os Estados Unidos são o país mais procurado. Já a classe C viaja para um outro destino. O Canadá atrai a maioria. Tem cursos de qualidade com preços mais acessíveis. Um mês de aula de inglês com alimentação e hospedagem sai por 3.500 reais. Kátia juntou dinheiro por cinco anos. Embarca agora em setembro. Hoje eu não tenho fluência no inglês, né? Eu já sou formada, né? E eu estou buscando realmente me aperfeiçoar. Eu vindo até a feira, eu percebi que realmente dá, cabe no bolso. Mesmo contra a vontade dos sindicalistas, o governo prepara uma mudança nas relações trabalhistas registradas na carteira. A proposta é permitir a contratação formal de empregados oristas e para curtos períodos. De terça a sexta, este restaurante se vira com seus 26 funcionários, todos de carteira assinada. Nos finais de semana, para dar conta do movimento, a casa chama mais cinco ajudantes, que recebem o cachê pelos dias trabalhados e nada mais. Já teve algum tipo de problema com esses funcionários extras? Sim, teve um funcionário que trabalhou aqui cinco fins de semana, deu um total de nove dias e depois entrou com a ação trabalhista pedindo 30 mil reais. O governo federal estuda a criação de novas formas de contratação, a eventual e por hora trabalhada, estimulando assim a formalização do trabalhador que ainda não tem carteira assinada. Com a nova medida, ele passa a ter direito ao pagamento de férias, décimo terceiro salário e fundo de garantia. Embora o governo garanta que vá manter os direitos trabalhistas também nas contratações temporárias, sindicalistas têm ressalvas. O risco é de que você tenha uma proposta que tire os trabalhadores que hoje estão na formalização, com carteira assinada, com prazo indeterminado e comece a contratar esses mesmos trabalhadores por um prazo eventual, por uma hora, uma semana, um mês. Para os empresários que só episodicamente precisam ampliar o quadro de funcionários, as contratações temporárias são uma boa saída e poderiam gerar mais dois milhões de empregos de carteira assinada. Ganham todo mundo. O funcionário normal não é tão sacrificado, outros vão ganhar emprego, o consumidor vai ser mais bem atendido, os estabelecimentos também, porque poderão atender melhor os consumidores. E na contramão do desempenho da indústria formal, que apresentou queda no ano passado, a chamada indústria criativa vem batendo recordes no país. Já são quase 800 mil empregos com carteira assinada. Para melhorar ainda mais esse número, o Ministério da Cultura criou uma secretaria específica para o setor. Música, produção audiovisual, moda, festas populares. São alguns os setores que fazem parte da chamada economia criativa, um jeito de ganhar dinheiro que ao invés de máquinas, operários em linha de produção ou modelos padrões, usa outros insumos. A gestão da criatividade para gerar riquezas, e riquezas entendidas como econômicas, sociais, culturais. Os números não deixam dúvidas. Embora seja um segmento recente, a economia criativa já emprega quase 800 mil trabalhadores com carteira assinada. 1,7% dos empregos formais no Brasil. Em faltando as condições necessárias, a gente já tem números tão importantes, eu diria que o potencial é gigantesco. Só que de fato a gente precisa criar as condições para que isso floresça. Essa empresa de tecnologia começou em 2007 com cinco funcionários, boas ideias e planejamento estratégico. Hoje mantém 240 pessoas empregadas em seis capitais do Brasil. A boa ideia é fundamental, mas a boa ideia a gente tem em cinco minutos. É coisa para crescer efetivamente, você precisa de anos, né? A estilista Flávia Aranha saiu da faculdade em 2005. Durante quatro anos trabalhou para uma grande grife, estudou o mercado da moda, viajou o mundo e economizou 70 mil reais. Abriu um micro ateliê que virou uma loja que se transformou num negócio de moda. A cada coleção as vendas dobram. Eu procuro sempre manter esse trabalho com essa comunidade e para abrir meu leque de comunidades eu preciso ter um volume maior. Então eu pretendo crescer ainda bastante, mas não tenho nenhuma pretensão de ser uma mega magazine ou uma mega empresa. A seguir o relato de quem viu de perto o tsunami no Japão. Um ano após a tragédia, os japoneses ainda trabalham na recuperação do país. 11 de março de 2011. Um dia que os japoneses jamais irão esquecer. Um terremoto e um tsunami devastaram parte do país e provocaram o maior desastre nuclear desde o acidente de Chernobyl, na Rússia, em 1986. Faltavam 15 minutos para as 3 da tarde, horário de Brasília, quando um terremoto de 9 graus na escala Richter abalou a região nordeste do Japão. O forte tremor provocou um tsunami que devastou a região e fez cerca de 20 mil vítimas entre mortos e desaparecidos. A onda gigante arrastou tudo pela frente. Nada foi poupado. Carros, barcos e casas eram jogados de um lado para o outro. A força das águas também atingiu a usina nuclear da cidade costeira de Fukushima. Os sistemas de resfriamento falharam e três dos seis reatores derreteram. Explosões e vazamentos de radiação assustaram os japoneses e o mundo. Quase 500 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e cidades depois da tragédia. A reconstrução avança lentamente. Até agora, somente um terço retornou. Toneladas de entulho estão à espera de remoção. O impacto psicológico e a ameaça constante de contaminação se refletem em crises cíclicas de ansiedade. Esta mulher conta que só não abandonou Fukushima de vez, porque toda a família continua lá. E apesar de odiar a ideia de viver num local afetado pela radiação, ir embora seria como desertar. O acidente na usina fez com que vários países reavaliassem projetos para geração de energia nuclear. Alemanha, Suécia e Bélgica simplesmente encerraram as atividades das suas usinas. Um ano após a tragédia, várias cidades e estradas já foram recuperadas. Os desabrigados foram levados para casas provisórias, porém devidamente equipadas, com fogão, geladeira, aparelhos de TV, telefone e internet. No final de fevereiro, o cineasta Atsushi Funahashi apresentou no Festival de Cinema de Berlim o documentário Nação Nuclear, a história dos refugiados de Fukushima, em que focaliza o drama dos japoneses afetados pelos eventos. Embora os sinais de reconstrução sejam evidentes, o diretor acusa o governo de não fazer nada. As vítimas, segundo ele, esperam em alojamentos improvisados comendo em marmitas, sem esperança nem futuro. Um dos nossos convidados hoje aqui no Jornal da Cultura é um sobrevivente da tragédia ocorrida no Japão há um ano. Hilton Yogi, que trabalhava em uma das áreas mais atingidas pelo tsunami. Também Augusto Sakamoto, vice-presidente da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Cultura. Hilton, eu queria começar com você. Conta um pouquinho para a gente o que você lembra daquele 11 de março. Onde é que você estava, o que você estava fazendo e como é que foi, como é que foram aquelas primeiras horas depois de tudo que aconteceu. Boa noite. Naquela ocasião eu trabalhava na cidade de Onagawa, na província de Miyagi, trabalhava numa indústria pesqueira e por volta das 14h45 nós sentimos um tremor muito forte, muito muito forte mesmo do que aqueles que a gente já estava acostumado lá. E logo em seguida nós fomos alertados pelo sistema de som da prefeitura de que deveríamos buscar abrigo, pois viria uma onda muito grande estimada em 6 metros. E na realidade a gente se acabou enfrentando uma onda de mais de 15 metros naquela cidade. As horas que se sucederam depois disso foram provavelmente as mais difíceis, até o dia seguinte, porque nós ficamos praticamente isolados no alto de uma colina e tivemos uma noite em que era noite de inverno e que nevou e somente na manhã seguinte conseguimos chegar ao ginásio de esportes, que era o local onde deveríamos de se reunir todos nessa circunstância. Por orientação todos devem seguir sempre para esse local que é previamente designado. Augusto, como é que a colônia japonesa recebeu, começou a receber essas informações diante de, claro, tanta dificuldade também nos sistemas de comunicação? Como é que começaram a chegar as primeiras notícias aqui no Brasil? A notícia foi muito rápida. De manhã nós já estávamos sabendo e muitos dos nossos Nikkei tentaram ligar para o Japão, mas já não se conseguia mais falar com os parentes. Então foi um choque assim que chegou às primeiras imagens pelas televisões e nós ficamos muito preocupados, porque o terremoto é uma coisa comum quase no Japão, acontece muito. Agora, o tsunami foi o mais grave. Não esperava um tsunami naquela proporção de tamanho, que foi realmente, a gente olhando pela imagem, foi muito grande e muito devastador. O Japão também não esperava tudo isso. Quando se tocou o alarme, esperava um tsunami de mais ou menos uns seis metros. E isso foi muito mais superado. Então, você, naquele momento, você estava ali a trabalho, você depois tentou voltar ao Brasil. Como é que foi? Foram os dias, né, depois disso? Após o tsunami, nós ficamos durante oito dias abrigados no ginásio de esportes. A preocupação maior nossa naquele momento era conseguir o contato com os familiares e amigos no Brasil. Mas não havia mais internet, energia elétrica, gás, nenhuma forma de comunicação. E se o que causava angústia é por ter uma usina nuclear em Onagawa, nós começávamos a achar também que havia acontecido algo mais grave na usina, porque nós também não tínhamos, não víamos chegada de imprensa e a única ajuda que vinha era pelo ar, através dos helicópteros do exército japonês. somente quatro dias após isso é que nós tivemos contato com pessoas que vinham de fora. No caso, os primeiros caminhões do exército e a imprensa. Foi aí que nós descobrimos a gravidade do que tinha acontecido. Nós não estávamos recebendo pessoas de fora, mas porque as estradas estavam intransitáveis. E foi somente na quinta que eu consegui fazer contato com o Brasil, foi quando eu falei com a minha filha. Nessas alturas, todos os meus amigos e minha família aqui já estavam se mobilizando, procurando ajuda, ligando no consulado, no Itamaraty. E mesmo na internet, as pessoas se buscavam, se tentaram nos encontrar. Mas realmente aquela situação é que não permitia que a gente fosse encontrado. Você ainda demorou para conseguir voltar a Brasília. Aí nós fomos resgatados pelo consulado brasileiro no sábado que se seguiu e fomos conduzidos para Tóquio. A partir daí nós fomos alojados num hotel e a partir disso eles cuidaram para que nós pudéssemos voltar para o Brasil. Então, nesse período, até conseguir essa passagem e fazer os trâmites burocráticos para se fazer a repatriação nossa, foram mais cinco ou seis dias. E a situação do que você via ali, o país completamente destruído, como nós vimos nas imagens, né? É. Assim, a cidade em que eu morava, ela teve praticamente 80% de suas residências destruídas. E aproximadamente 2.500 pessoas de uma população de 10 mil foi considerada morta ou desaparecida. Mas mesmo nessa circunstância, a gente, de certa forma, durante o período em que passamos lá, se em nenhum momento nós sentimos algum tipo de desespero. Porque a forma como foi conduzida a situação nossa nos abrigos, a organização, o respeito ao próximo, o comportamento do povo japonês e das autoridades, de certa forma, nos tranquilizava. Augusto, você representa a federação, né? Que representa as províncias aqui. Você me explicava, são 47 províncias no Japão, todas elas representadas aqui na colônia japonesa presente no Brasil. Como é que foi, assim, como é que foi essa tentativa de ajuda, né? Que a colônia aqui fez a quem estava no Japão. O Japão recebeu a ajuda do exterior, né? De outros países, um montante de 10 bilhões de reais, né? Reais. Isso. E eu queria aproveitar a oportunidade, né, agradecer a todo o povo brasileiro, né, que contribuiu nesse montante. Agora, a despesa, contabilizado até hoje, né, até o momento, ultrapassa a 387 bilhões. De reais também? É, de reais. Que está orçamentado, né, na despesa da recuperação. Como é que vem sendo esse projeto, esse plano de recuperação? A gente viu, inclusive, né, citamos aí na reportagem um documentário que critica um pouco a morosidade com que essa reconstrução vem sendo feita. Agora, por outro lado, a gente vê também reportagens de emissoras de televisão que passaram por lá que mostram a agilidade com que isso, né, uma outra forma de abordar o tema. A gente percebe tragédias em outros países, as coisas parecem que demoram mais. Como é que é esse projeto de recuperação que o governo japonês vem desenvolvendo? É, essa revolta, né, acontece não só, não aconteceu só no Japão, como em outros países, né, nessas grandes cadastros, como enchente, incêndio, né, terremoto, né, as pessoas da família que perderam os amigos, as pessoas queridas da família, realmente sente no coração, então, quer as coisas rápidas, que encontre, né, os seus desaparecidos, né, que é um número muito grande, que só de falecido foi contabilizado 15.854 mortos e 3.164 desaparecidos, né, então é uma quantidade, é um volume muito grande de pessoas, né, e então as pessoas se revoltam e criticam o governo, mas o governo federal japonês contribuiu, está orçamentado uma ajuda de 420 milhões de reais para daqui a 5 anos, né, e mais 110 milhões de reais para daqui de 5 anos para o décimo ano. Então, a ajuda federal está sendo nesse porte. E é um projeto que vai, que prevê justamente a prevenção, né, de outros acidentes como esse, de outros fenômenos como esse, né, está dentro desse, desse, desse programa, né? Isso. A demora que o senhor disse, né, é porque essa recuperação está sendo um pouquinho lento, porque o projeto tem que ser bem estudado, porque nunca imaginavam um tsunami naquele porte. Então, hoje, está se preparando as residências, né, tudo o que vai ser construído, pensando num tsunami nesse porte, ou até maior ainda. A gente espera que nada disso aconteça. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, né, certo, no Jornal da Cultura. A gente torce para que realmente isso não se repita. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado. E amanhã, você já sabe, é dia de matéria de capa. O programa traz as transformações na geografia do poder, o que muda ao redor do mundo com a troca de governos e as respostas das urnas. Uma série de reportagens feitas aqui no Jornal da Cultura é o tema dessa semana. O ano de 2012 promete muitas novidades. Governos que já estão por aí há algum tempo podem ser varridos pela oposição. Como sempre, é a economia que decide os destinos de quem está no comando. Em alguns países, a decisão é tomada no voto direto, nas urnas. Em outros, é um jogo de cartas marcadas, onde só votam os integrantes de uma casta privilegiados. A matéria de capa traz as mudanças no poder que devem acontecer ainda este ano. França, Estados Unidos e Venezuela são alguns desses países onde o eleitor exercerá seu direito. Como será que o mundo vai ficar? Não perca, neste domingo, às sete da noite. E veja a seguir um príncipe nos morros cariocas. O empate do Corinthians e a derrota do Santos na rodada do Campeonato Paulista. Os líderes do Campeonato Paulista entraram com equipes reservas em campo na abertura da 13ª rodada e pagaram o preço. No estádio do Pacaembu, Elton aproveitou a indecisão da zaga do Guarani e marcou para o Corinthians 1 a 0. No final da partida, pênalti de Antônio Carlos em Fabinho. Fuma Galha empatou, 1 a 1. O Corinthians lidera o campeonato com 30 pontos. Em segundo lugar, três pontos atrás, está o Santos, que saiu na frente do Mogi Mirim com o Dimba. Três minutos depois, veio o troco do time da casa. Val empatou a partida, 1 a 1. No segundo tempo, Felipe roubou a bola de Vinícius Simão e virou o jogo para o Mogi, 2 a 1. Bela jogada de Felipe e mais um para o Mogi. Val bateu para o gol, 3 a 1. E o atletismo brasileiro ganha um novo ídolo, Mauro Vinícius da Silva. Conquistou hoje a medalha de ouro no salto em distância no Campeonato Mundial em pista coberta. Mauro saltou 8 metros e 23 centímetros na final do Mundial, disputado em Istambul, na Turquia. Aos 25 anos, o paulista de Presidente Prudente tornou-se o terceiro brasileiro campeão mundial em pista coberta. Zequinha Barbosa, nos 800 metros, em 1987, e Fabiana Müller, no salto com o VAR, há dois anos, foram os outros campeões. Hoje, o Príncipe Harry teve agenda lotada no Rio de Janeiro. Na primeira visita ao Brasil, o Príncipe britânico demonstrou bom humor e simpatia. Nesse domingo, o Harry estará em São Paulo. A manhã de sábado do Príncipe Harry foi de esportes. Ele participou de um jogo de rugby com crianças do Complexo da Maré. O rugby tradicional na Inglaterra estreia como modalidade olímpica no Rio, em 2016. Ele ainda teve fôlego para uma partida de vôlei de praia. O Príncipe britânico vestiu a camisa da seleção brasileira. No período da tarde, Harry foi ao conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio. Ele inaugurou a sede de uma ONG, do Projeto Educap, que tem apoio do Reino Unido. A organização não governamental oferece desde aulas de alfabetização para adultos, até palestras sobre saúde. Henry Charles Albert David, o Príncipe Henrique de Gales, tem 27 anos. É o terceiro na sucessão do Reino Britânico, depois do pai, o Príncipe Charles, e do irmão William. Nessa primeira visita ao Brasil, Harry veio lançar a campanha Great, com o objetivo de divulgar o Reino Unido nas áreas de esporte, turismo e negócios. E também atrair investidores para os Jogos Olímpicos de Londres este ano. Neste domingo, em São Paulo, o Príncipe britânico participa de uma partida de polo para arrecadar fundos para ONGs brasileiras. E o nosso Boa Noite Especial é uma homenagem a Jean Giraud, o desenhista mais conhecido como Moebius, que morreu hoje em Paris, aos 73 anos de idade. Considerado um gênio dos quadrinhos, Moebius também contribuiu com o cinema, onde inspirou cenários de filmes como O Quinto Elemento e Willow, Na Terra da Magia. Uma boa noite a todos e um ótimo domingo. Eu sou um pouco estressado, um pouco impressionado. Um pouco estressado, um pouco estressado, um pouco mais conhecido como Moebius. Um pouco estressado, um pouco mais conhecido como Moebius.